É o Chasquidus Gaúcho de Fato Especial hoje com o meu amigo Valdercir Martins, o Gaúcho, a voz de ouro de Santa Catarina e para o mundo, é claro, através das ondas da internet, mas que especial! Gaúcho, fico muito feliz com a tua presença aqui e você que é um grande gaúcho, um grande taura tradicionalista e que sempre nos incentivou, desde o início quando a gente programa, você sempre acompanha, manda o teu recado, o teu Chasquidus e nos incentiva, isso motiva bastante a gente continuar. Nerecidamente, né? Ninguém faz nada sozinho, então nós temos aí as parcerias todas, o Itupirã, o Grupo Grito Farroupilha e todos os nossos apoiadores que nos ajudam a manter esta programação. Dito isso, então, vamos herdar alguma coisa, alguma coisa, nós temos que herdar desse mundo, né, Gaúcho? Alguma coisa temos que herdar. Herdeiro de quem? Herdeiro da Pampa Pobre. Herdeiro da Pampa Pobre, especial aqui em Navarro do Gaúcho, para o Chasquidus Gaúcho de Fato. Mas que Pampa é esse, que recebo agora, com a missão de cultivar raízes, se desta Pampa, que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, tempos desertos, que não geram pão, onde a ganância anda de rédea solta. Se for preciso, volta a ser caldilho, por essa Pampa que ficou pra trás. Por que não quero deixar pro meu filho, a Pampa Pobre que herdei de meu pai? Por que não quero deixar pro meu filho, a Pampa Pobre que herdei de meu pai? Herdei um campo, onde o patrão é rei, tendo poder sobre o pão e as águas, Donde esquecido, vivi o pião sem lei, de pés descalço, abrestando uma água. E o que hoje herdo da minha greixirua, é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram a guaiaca nua, para pagar uma porção de conta. Se for preciso, volta a ser caldilho, por essa Pampa que ficou pra trás. Por que não quero deixar pro meu filho, a Pampa Pobre que herdei de meu pai? Por que não quero deixar pro meu filho, a Pampa Pobre que herdei de meu pai? Ah, herdeiro da Pampa, Pobre! Muito bonito, né? E é bacana, eu acho que você resgata essas músicas, né? E é importante, agora que você tem o canal, vai gravando e colocando ali, resgatando, é muito bacana, né? Grandes compositores, né? Grandes. Que são eternizados na tua voz e na voz de quem segue essa musicalidade, eu diria assim, que tem um gosto apurado, né? Apurado. Não é que o Atlante, que tem esse gosto apurado, que nem o Gaúcho tem, né? É, eu quero agradecer o pessoal que vai lá e me curte, né? Então, fique muito obrigado. Se inscreva no canal lá, Valdecir Martins, Gaúcho. É, eu quero agradecer a mulher que fez pra mim, que eu não sei. Como é que é o nome dela? A Vanderlei, né? A Vanderlei, o chás que é pra Vanderlei, é lá da Tecnopan. Da Tecnopan. Nós vamos passar nessa semana a tomar um café bem especial lá e dar um dedinho de prosa lá com a Vanderlei e o... O Emerson. O Emerson, o Emerson. É, gente, nossa. Tirou o véio lá de Curitibã. Curitibã. E Campos Novos, Campos Novos. Estive, estive conversando com ele, esses dias. Um chás que é pra vocês aí da Tecnopan. E, Gaúcho, vamos agora de um shotzinho pra dar um balanço diferente aí pra quem tá nos acompanhando. Bom, shotzinho do... Saudoso. Leonardo, né? Saudoso, Leonardo. Pra vocês aqui no Chás, que doze gaúcho de fato de hoje, minha gente. Quando a gente muda de querência, tentando conquistar um novo espaço, não lembramos nunca da saudade, da força gaúcha de um abraço. Ao se ouvir um toque de cordeona, coração relincha de emoção. As lágrimas tristes da tristeza, chegam pra cebar o chimarrão. As lágrimas quentes da tristeza, chegam pra cebar o chimarrão. Roda de fogo cordeona tocando, coração chorando a triste verdade. Perdido, mate, amargo de ausência, amada querência, que baita saudade. Amada querência, que baita saudade.